Nós temos um sentimento mixto, mas isso significa que nós começamos a virar estrangeiros. Então, nós vamos pedir uma barriga pequena para nós. Então, nós não estamos capazes de fazer isso. Alguns de nós vamos fazer isso para sobrar. Nós temos um sentimento que nós vamos fazer isso para nós. Nós temos que fazer isso para nós. Nós estamos conscientes de que nós estamos vivos. Nós estamos conscientes de que nós vamos ao dia de novo, agora com o carro. Mas dentro nós temos um frio que está caliente. É o frio que nós temos que guardar ao menos 4 para 5 horas para o frio. Depois de treinamento para o frio, nós vamos fazer o carro. Nós vamos fazer isso para nós. Agora eu vou me transportar para casa. O carro é um bom dia. Está assim, deplorável. Todos os carros que eu tenho para o carro. Porque eu tenho que ir para o carro. Todos os carros de novo. Antes de ir para casa. Nós temos que ir para casa. E a gente não cair em casa. Mas nós vamos fazer isso para casa. Nós vamos fazer isso para casa. Nós vamos fazer isso. Все isso para nós. É muito importante para nós. E isso aqui, nós vamos fazer isso em casa. E o mínimo é mesmo. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso agora a próxima. E para mim. Nós vamos fazer isso com quem está me preocupando. para o seguinte dia, e eu quero tocar isso de uma maneira que a gente ainda pode oferecer produtos aos clientes, tanto no local como no turismo que a gente tem cerca de mim. Você não acordou com todas as reglas que você tem que fazer? Sim, eu não acordou, mas eu estou consciente disso também, sim. Mas por que eu me encontrei? Para entrar, a gente está faltando de regra. Como é que você vai? Ainda tem um parado de gente que é para o parado da casa, vocês vão vir aqui para o local, vocês vão vir aqui para o local? É sim, eu não tenho a altura de dizer que não estamos com a gente. Não tenho a atenção, não tenho a atenção, mas não tenho a atenção. Eu tenho que fazer então, assim, para fazer isso. Então, é que é uma coisa que eles vão vir aqui. A partir de toda maneira, conforme a lei, a partir de aí também, que a gente tem que fazer um problema de uma pessoa que não tem que fazer. Você sentiu que isso é perjudicação? Eu não senti que isso é perjudicação apenas para a área que tem que ter um abonheiro, e a área livre. A gente não trabalha muito leve com a gente, mas é muito bom para a área de parque, mas tem que ser mais amplo comparado com aqui. Agora que é mais cerca do parque de Toulou, a gente não tem vantagens e desvantagens. Agora que a gente tem duas semanas, a gente começa a acostumar, a gente começa a pegar uma coisa muito boa para o futuro, e ela vai virar mais melhor. Mas se você for falar com o outro lado, por exemplo, você explica a gente como um sistema de combinação e de passar por um lado, que elas estão molestando? Essa é a minha desoporação, porque o povo vive aqui. Nós somos atlantes, que somos paises, que somos familiares, que sempre vamos, e que sempre vamos com o homem. que queriam ser sempre bem, agora que a gente passa, a gente não conhece, é uma forma de salutar, é um pedido, mas o Mariano, é um pedido. O que é o governador que está vendo aqui? O que é que a gente está vendo a gente abrir o ovo, então, a gente está a gente está a gente está a gente está querendo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.